Olá, eu me chamo Miguelina, tenho 69 anos, moro na cidade de Baroeirinho, São Paulo e estou aqui com meu filho para me ajudar. Isso aí. Conta um pouquinho da história da senhora, como que começou aí a história com a Tatiana Gebrael. Em 2015, eu tinha um comércio pequeno e vocês sabem que aqui no Brasil, para a gente empreender é muito complicado. E aí teve o que aconteceu depois? E aí eu tive um estresse muito grande e foi nisso que minha pressão subiu demais. O que afetou, que a senhora não sabia? Então afetou a minha vista esquerda, fiquei sem ver. No outro dia seguinte foi que eu vim perceber que não estava enxergando do olho esquerdo. E aí começou a minha saga. Em busca do quê? Em busca de melhor oftalmologista para descobrir o que tinha acontecido. Legal. E aí como que a senhora conheceu a Tatiana Gebrael e o Olhos de Águia? Então eu fui em vários médicos, vários oftalmos, eles faziam exames, todos os exames eu fiz, fiz todos os procedimentos e não dava nada. E em um, e em outro, e nada. Então eles falaram, não tem mais o que fazer com a senhora, porque afetou uma parte do disco ótico. E falou, vai, vai se cuidar, a única solução é se cuidar para não afetar a outra vista e ficar sem a visão. Então eu fiquei muito desesperada e confiante em Deus. Eu voltei para casa e falei, eu não vou desanimar, porque Deus está comigo. E aí, então, eu comecei a pesquisar no YouTube. Aí foi nisso que eu encontrei a doutora Tatiana, ensinando a fazer os exercícios, como enxergar melhor. E eu comecei a fazer o palme, o sane, piscar. E vocês sabem que o piscar é o colírio dos meus olhos. Isso. E comecei a ver que em uma semana, duas semanas, a minha vista já estava clareando. E aí eu me inscrevi no curso Olhos de Águia. Aí comecei a fazer. Recebi meu envelope de presente. Aí vi toda a minha apostilha direitinho, o que eu tinha que fazer. Pus tudo em prática. E comecei a fazer e clareando a vista. Eu não olhava de longe, não olhava bem de longe, nem de perto. E hoje a senhora já está enxergando? Hoje, para a glória do Senhor, eu enxergo de longe, de perto. Eu nem saía só com medo de acontecer alguma coisa. E hoje eu posso dizer, eu sou uma águia que voa alto. E eu nunca vou perder a fé. A senhora é grata? Eu sou grata por tudo. Porque eu agradeço a doutora Tatiana, seus tutores, que acolhem a gente com tanto carinho. Só tenho que dizer, gratidão, gratidão. Porque eu sou a águia que voa alto.